Fala pessoal, meu, sou Pedro e hoje a gente vai aprender do Costela, o corredor mais famoso do mundo, o mais hamster famoso do mundo, olha isso. Esse é o Mostela Costela, o furão, agora chegou o irmão dele. O Costela, o furão, tchau pessoal, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like.